Olha só pessoal, Coelho Café, aqui em Gramado, Café Colonial. Nós conseguimos conhecer o nosso amigo, o Sr. Zanã, muito receptivo. Sente só aqui a fachada do Coelho Café, muito, muito top. Café Colonial de primeira, uma mesa super bem servida, um local aconchegante. Aqui, nosso amigo ali, olha esse espaço, esse ambiente. Olha que bacana, veja só que legal esse lustre feito com xícaras. Nossa, nosso amigo aqui passando, as pessoas se servindo. E olha só essa mesa. Veja essa variedade de opções. Tu tem café, suco, bolos. Olha até frango. Olha quanta delícia. Simplesmente excepcional. Pessoal, super bacana, super acolhedor. Nós nos conhecemos tomando vinho. Então pessoal, tá aí uma dica aí, pra quem quer tomar café colonial. Venha aqui, pra Gramado. É só pra confirmar qual que é o endereço aqui. Essa aqui é a nossa amiga. Vista das Hortências, 5433. Na frente do Chocolate da Floribau e do Caracol. Isso, então ó, só comparecer. Lugar muito aconchegante, muito bacana. Nós estamos gostando muito. Pessoal super receptivo. Sem palavras. Sente só. Mais uma vista panorâmica aqui pra todo mundo. Valeu, pessoal. Tá bem.